Música 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 É isso cara É entendeu que os uns caras é mais Música 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 Pra balizar é próximo dela, morado com uma ideia Viver vista ao mar salgado, os olhinhos dela brigavam Disse que o motel pagava, os caralhos, a E.A. é ao contrário Ah não mano, tem que ser mais agressivo né Pedro? Entendeu? Os caras avançados Os caras do Costa Gourdes gostam de mais agressivo né? Gatinha, você tá com os perigos, bacanada, tá com os caras que eu tô Vendo esquino no porta-malas da bolsa, e caso vim na bota é só fazer cara de burro É, o B.O. vai se enquadrar, porque até no jornal não vai passar Que porra é esse MC de funk, dois quilos de escante, três homenajá E o pior que ela é filha de empresário, isso vai render um B.O. do caralho E sua filha mamando no carro, vai dar manchete de arregaço Calma aí mano, caralho, fudeu, 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 fudeu Tem que ligar pro pré dela mano, calma aí Caralho, o pré dela não atende mano Que porra Calma aí, calma aí, calma aí E o pior que esses puto me fode mano, agora se o Nog não atender, fudeu Alô Nog, vem me resgatar, desce os dez mil que os cara me liberar Tô com uma mina mana que na enajá, e logo senão eles vai querer me levar Não acredito, tava relaxado e você vai faz isso Tubarão, pra que isso? Já tô no caminho, a mala tá comigo Muita treta, vixe, muita treta, chave de cadeia, gol de placa Uau, você é uma lenda, quase deu cadeia e essa brincadeira sai o cara Uau, porque eu não come em casa, ainda com os quilô no seu porta-mala Avisei, não pode dar bala, vim ter brindado, mas se chove bala Uh, como eu continuo a vida, levada com bifu Se moio azedou que nem um soco de um bu Dinheiro que resolve, não adianta nem voodoo Eu já tô no caminho, eu tava num pião na sul Uh, e agiliza, no ADP, tá propina Já vi sem tom, ruim dessa fita Vamos de pião, que a noite é propícia Caralho, tubarão Tá seguro na BMW Cozindo tudo lá atrás No porta-lua tem uma má, minha cara E dou um homem pra suar Libera, 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 que hoje tem festa Libera, 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 que hoje tem festa Deve ser foda, né, querer me prender e não ter o pé Imagina a cara do gambé, imagina a cara do gambé Vai, manda o caminhão parar e desce o whisky, gin, chirox Cigarro, maboro, maconha mais verde que a de noob dog Quem é brasileiro encoda, fica impressionado e ela não entende nada Não entende nada, a loja lucrou demais As mina quer tapar o pai, tentou prender o meu filhote E dessa vez não sai O Ian foi preso, e o Nogue pagou E os cara te liberou, e os cara te liberou Festa não prendê-la, e eu vou que vou As flutas já confirmou, as flutas já foram É meia noite os moleque passatem Eu prendê-la a firmeza, tubarão Pode avisar que é festa na favela E os coxinha não vem nem no portão Encomenda mais 10 quilos de cara Droga forte que o títio é portão Sabe que o whisky pra nós aqui é água E eu falo em nome de todos os irmãos Pega o flow que é o flow que é dela